E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje será a nossa vigésima aula do mini curso de violão para iniciantes. Se você ainda não assistiu as aulas anteriores, vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist, tá? Para você acessar e acompanhar desde a aula 01 até hoje, tá bom? Quero pedir desculpas a vocês por segunda-feira não ter tido a nossa aula. Sem mais delongas, vambora para a nossa aula. Pessoal, hoje eu quero trabalhar com vocês um assunto muito importante, que são os tons relativos e o campo harmônico menor. Então, eu quero, nessa aula, trabalhar esses dois assuntos com vocês, até porque eles são, assim, interligados, tá? Para você até facilitar também o entendimento de você. Para cada tom maior, existe uma tonalidade relativa menor. Por exemplo, pegando como exemplo a tonalidade de Dó maior. Dó mais um tom da Ré, Ré mais um tom da Mi, Mi mais meio tom da Fá, Fá mais um tom da Sol, Sol mais um tom da Lá, Lá mais um tom da Si, Si mais meio tom da Dó. Sabemos que o segundo e o terceiro grau são menores, então aqui será Ré menor, aqui Mi menor, e o sexto grau será também menor, o sétimo grau será diminuto, tá? Então, observe, cada acorde desse corresponde o quê? A um grau. Aqui será o primeiro grau, aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto, aqui o quinto, aqui o sexto, aqui o sétimo e aqui o oitavo grau. O tom relativo de Dó maior está dentro do próprio campo harmônico de Dó, que é o sexto grau. Então, quem é o sexto grau do campo harmônico de Dó? Será o quê? O Lá menor, tá? E isso vai se repetir com todas as outras tonalidades. Por exemplo, se for o campo harmônico de Ré, né? A tonalidade de Ré maior. Então, Ré, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol, Lá, Si menor, Dó sustenido diminuto e o próprio Ré. Tá? Quem é o sexto grau da escala de Ré? É o Si menor. Então, esse aqui, o Si menor, será o tom relativo de quem? De Ré. Tá? Será o tom... O tom... Relativo. E, no caso aqui do campo harmônico de Dó, quem é o tom relativo do acorde de Dó? Será o Lá menor. Agora, me explique, mestre, por que essa questão de tom relativo? Tom relativo porque as notas que compõem o Lá menor, elas são muito semelhantes ao acorde de Dó maior. Então, a sonoridade do acorde de Dó é muito parecida com a sonoridade do acorde de Lá menor. E, do mesmo jeito, nesse acorde aqui, no campo harmônico de Ré, a sonoridade do Si menor é muito parecida com a sonoridade do Ré. Em alguns casos, você consegue substituir. Uma música, por exemplo, tem o acorde de Si menor. Nós sabemos que o Si menor tem pestana, né? E aí, você quer simplificar a música e quer substituir esse acorde de Si menor por outro acorde. Então, por qual acorde você substituiria? Você substituiria pelo relativo maior. Então, o relativo menor de Ré é Si menor e o relativo maior de Si menor é Ré. O relativo menor de Dó é Lá menor e o relativo maior de Lá menor é Dó. Então, para cada tonalidade maior existe um relativo menor. E para cada tonalidade menor existe um relativo maior. Tem essa maneira de você descobrir, não é? Que o relativo menor daquele campo harmônico maior, você descobre que é o quê? Através do sexto grau. Qual seria, então, uma outra maneira de você descobrir o relativo menor dessa tonalidade maior? Sem precisar ter que fazer todos, todo esse processo aqui. Existe uma maneira até bem mais fácil. Tanto você pode fazer isso montando essa escalinha assim, né? Como você pode pegar a partir da tonalidade aqui, você voltar um tom em meio. E você vai encontrar o relativo menor. Por exemplo, Dó menos meio tom dá Si. Si menos um tom dá Lá. Observe que daqui, ó, de Dó voltando um tom em meio, voltando um tom em meio dá o quê? Dá o Lá. Lá o quê? Menor. E confere com isso aqui. Ré menos um tom dá Dó. Dó menos meio tom dá Si. Si o quê? Si menor. Que confere com esse aqui. Então, essa aqui é uma forma mais fácil, né? De você encontrar o relativo menor. É só voltar um tom em meio a partir da tônica, né? Isso aqui não é a tônica desse campo harmônico? Então, você volta um tom em meio e você vai descobrir a relativa menor. Ou então, você monta aqui o campo harmônico, né? A escalazinha e você vai descobrir que o sexto grau será o relativo menor. E isso vai se repetir com todas as outras tonalidades. Por exemplo, a de Mi, né? A tonalidade de Mi. Como uma maneira, seguindo essa maneira aqui para achar o relativo menor de Mi. Mi menos um tom dá o quê? Ré. Ré menos meio tom dá Dó sustenido. Só que será o quê? Menor. Dó sustenido menor. Então, o Dó sustenido menor será o relativo de Mi. Vamos ver se conferem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, esse aqui é o sexto grau. Que, olha, conferiu aqui com esse. Agora que nós percebemos aqui como encontrar a relativa menor da tonalidade maior, vamos agora descobrir o campo harmônico menor, como descobrir o campo harmônico menor de uma música. Por exemplo, estão aqui, né? Todas as tonalidades menores. Dó menor, Ré menor, Mi menor, Fá menor, Sol menor, Lá menor, Si menor. Pronto. Estão aqui as principais tonalidades menores. Então, como é que eu faço para saber a que campo harmônico dessas tonalidades menores? Qual o relativo maior de cada tonalidade dessa? É só você contar um tom e meio para frente que você acha o relativo maior desses acordes menores. Tá? Por exemplo, Dó mais um tom dá o quê? Ré, Ré mais meio tom dá o quê? Ré sustenido. Então, a tonalidade, os acordes, o campo harmônico de Dó menor, possui os mesmos acordes do campo harmônico de Ré sustenido, que é o mesmo que o famoso Mi bemol, tá? E o Ré menor? Ré menor, a gente viu que é o sexto grau da escala de Fá. Vamos ver se confere. Se a gente contar Ré mais um tom e meio para frente, tem que dar Fá. Ré mais um tom dá Mi. Mi mais meio tom dá Fá. Tá? Ré mais um tom dá Mi. Mi mais meio tom, Fá. Dó mais um tom dá Ré. Ré mais meio tom dá Ré sustenido. Beleza. O Mi, Mi menor. Mi menor é o sexto grau do quê? Do campo harmônico de Sol. Vamos ver se contando um tom e meio para frente, se vai dar Sol. Mi menor. Mi menor mais um tom dá Fá sustenido. Fá sustenido mais meio tom dá Sol. Beleza. Fá menor, Fá menor mais um tom dá Sol. Sol mais meio tom, Sol sustenido ou Lá bemol. Tá? Então, o campo harmônico de Fá menor possuirá os mesmos acordes da tonalidade de Sol sustenido ou Lá bemol. Sol menor, Sol menor é só fazer a mesma coisa, contar um tom e meio para frente. Sol mais um tom dá Lá. Lá mais meio tom, Lá sustenido. Tá? Ou Si bemol. Lá menor. Lá menor é o sexto grau da escala de quê? De Dó, né? Do campo harmônico de Dó. Então, vamos ver se o Lá menor, se contando um tom e meio para frente, se vai dar o Dó. Lá mais um tom dá Si. Si mais meio tom dá Dó. Então, tá aqui, ó. O campo harmônico, o relativo maior desse relativo menor. Então, você fazendo isso, você vai saber, você vai descobrir os acordes daquele campo harmônico. Si menor. Si mais um tom dá Dó sustenido. Dó sustenido mais meio tom dá Ré. Então, o campo harmônico de Si menor será o mesmo do quê? De Ré. O campo harmônico de Lá menor será o mesmo de quê? De Dó. O campo harmônico de Sol menor será o mesmo de quê? De Lá sustenido ou Si bemol. O de Fá menor, o mesmo de quê? De Sol sustenido ou Lá bemol. O de Mi menor será o quê? O mesmo de Sol. O de Ré menor será o quê? O mesmo de Fá. E o de Dó menor será o quê? O mesmo de Ré sustenido ou Mi bemol. Ah, vamos aqui para outro exemplo. Vamos para Dó sustenido menor. Tá? Vamos para Dó sustenido menor. Dó sustenido menor e Fá sustenido menor. Vamos encontrar o relativo maior dessa tonalidade menor. Faz a mesma coisa, conta um tom e meio para frente. Dó sustenido mais um tom, Ré sustenido. Ré sustenido mais meio tom dá Mi. Então, o campo harmônico de Dó sustenido menor será o quê? O mesmo do campo harmônico de Mi. Fá sustenido menor, Fá sustenido menor mais um tom dá Sol sustenido, né? Sol sustenido. Sol sustenido mais meio tom dá Lá. Então, o campo harmônico, os acordes de Fá sustenido menor serão o mesmo do campo harmônico de Lá maior. E isso vai se repetir com todos. Tá vendo, pessoal, como é fácil? Vamos fazer aqui um resumo, tá? Um resumo da aula de hoje. Você tá, você tem um tom maior, né? Dó, Ré, Mi, por exemplo. E você quer descobrir o relativo menor dessa tonalidade. Às vezes você tá tocando uma música e você quer substituir o Dó pelo relativo menor. Então, como é que você faz para encontrar o relativo menor? Ou você conta e acha o sexto grau, né? Da nota, daquela escala, né? A partir daquela sequência, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ou você volta um tom e meio, tá? Você volta um tom e meio. Você vai encontrar o relativo menor. E você tá, e digamos que seja o contrário. Você tá no relativo com a tonalidade menor, tá? Você tá com a tonalidade menor. E você quer descobrir qual é o relativo maior. Poxa, eu quero saber qual é o relativo maior do Lá menor. Porque eu sabendo qual é o relativo maior, eu já sei quais são os acordes, né? É só você somar um tom e meio pra frente, tá? Então, você... Aqui você volta e aqui você avianta, né? Um tom e meio. E aí você vai encontrar. Então, por exemplo, Dó menos um tom vai dar... Então, por exemplo, Dó menos meio tom, nós sabemos que é o quê? Que é Si. Si menos um tom, nós sabemos que é o quê? Que é Lá. Só que esse Lá será o quê? Menor. Nós não estamos atrás do relativo menor? Vamos pro Ré. Ré menos um tom, dá Dó. Dó menos meio tom, dá o quê, gente? Si. Muito bem. Si o quê? Si menor. Agora com Mi. Mi menos um tom, dá Ré. Ré menos meio tom, dá Dó sustenido. Dó sustenido o quê? Menor. Agora, aqui, nós estamos com essas tonalidades menores e queremos saber a tonalidade maior, né? O relativo maior. Lá mais um tom, dá Si. Si mais meio tom, dá Dó. Si mais um tom, dá Dó sustenido. Dó sustenido mais meio tom, dá Ré. Dó sustenido mais um tom, dá Ré sustenido. Ré sustenido mais meio tom, dá Mi. Então, tá aqui, ó. O relativo maior de Lá menor é o Dó. O relativo de Si menor é o Ré. E o relativo de Dó sustenido menor é o Mi. Pronto. Facinho. E é isso aí, pessoal. Pessoal, eu peguei aqui duas músicas, dois exemplos de músicas, tá? Pra exemplificar essa questão dos tons relativos, tá? Essa música aqui, por exemplo, esse louvor Atos 2. Se vocês repararem na cifra, na cifra original, será Mi menor, Dó, Sol e Si menor, tá? E aí, se vocês observarem umas cifras, simplificada, vocês podem até perceber que no lugar desse Si menor, está o quê? Está o Ré maior. Por que o Ré? Porque o Ré é o relativo do Si menor. É aquele acorde que vai dar pra substituir o Si menor, tá? Então, observe que vai dar pra gente tocar essa sequência aqui, no lugar do Si menor, a gente toca o Ré e não vai ter grandes mudanças, tá? Nós estamos aqui, tão cedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Este, este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Perceberam que deu pra substituir tranquilamente, tá? E aí, essa questão, como encontrar o relativo, a gente viu, né? Aí, essa outra música, também da mesma cantora, é aquela música... Ó, Sol, Si menor, Mi menor e Dó. Eu posso substituir o quê? Esse Si menor aqui, pelo quê? Pelo Ré. Tá? Que, inclusive, eu até tenho vídeo no meu canal, tá? E aí, não vai ter grandes alterações, ó. E aí, isso eu tô fazendo com o Si menor. Agora, vamos substituir pelo Ré. E aí, isso eu tô fazendo com o Si menor. Perceberam, pessoal? Então, é muito daí a importância de estudarmos, aprendermos aí essa questão dos tons relativos menores, tá? Bom, pessoal, finalizamos, então, a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se ainda não foi inscrito no canal, inscreva-se aqui abaixo. Ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E deixa aqui nos comentários o que é que você achou da aula, tá? Nos veremos no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.